Você tem que parar de escutar os homens. O que é isso? Se você não entendeu isso até agora, eu sei porque você tem problemas de relacionamento. Vou te explicar tudo aqui dentro desse vídeo. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que tenho esse sotaque. Pode vir conversar comigo no Instagram e falar, Florian, você deveria falar dessa maneira. Deixa o Instagram lá embaixo do vídeo. E o que eu estou fazendo aqui nesse canal? Eu estou te ajudando a ser uma mulher de valor que sabe como controlar a mente dos homens, de fazer o homem que você tem na cabeça, porque eu sei que você tem um homem que você gostaria muito de se relacionar. Vamos fazer esse homem se apaixonar para você e criar um relacionamento muito saudável. Mas para isso, você precisa ver um vídeo de 40 minutos que não está no YouTube, porque eu sei que você não quer ver um vídeo de 40 minutos, que está lá embaixo, tem um link. e você vai poder acessar um curso inteiro onde eu te explico como funciona o homem. Quais são as fases da conquista de um homem? Como fazer o homem querer correr atrás de você, querer se apaixonar? Por que o homem vai um momento dentro do relacionamento e vai querer fugir do relacionamento? Tudo isso eu vou te explicar e vou te explicar também como você pode mudar esse comportamento e como ser irresistível e inesquecível para os homens. Então tudo isso está dentro de um vídeo muito mais grande, um curso completo de 40 minutos que você pode acessar embaixo desse vídeo. Então, por que que você precisa... Ah, antes disso eu vou te pedir de se inscrever no canal. Se você não está inscrito nesse canal, desculpa, você tem que se inscrever no canal. Por quê? Porque você vai me ajudar primeiro a ver que você gosta desse canal e também você vai receber meus conselhos. Por fim você vai estar feliz no amor e parar desses relacionamentos tóxicos. Então, por que que você precisa parar de escutar o que que os homens falam? Por quê? Porque nem os homens acreditam no que que eles estão falando. O homem não entendeu que uma mulher é muito auditiva, então eles falam muitas coisas, falam muito pra você. Porque isso vai te deixar mais confortável. Mas muitas vezes eles não sabem o que que eles estão falando, eles gostariam de fazer o que que eles falam. Mas o comportamento deles é diferente. E isso não é 100% de manipulação. Claro que tem muitos homens que são muito manipuladores. Esses profissionais da seducção... Opa, estou falando dele? Esses profissionais da seducção, eles sabem o que que você quer ouvir. E eles vão te falar o que que você quer ouvir. Por quê? Porque eles estão esperando uma coisa de você, mas eles querem... Como eles estão mais lentos dentro do relacionamento, porque o homem vai demorar muito mais para se apaixonar. No começo ele é muito empolgado. Depois ele tem uma fase onde ele não quer mais no relacionamento. Depois ele vai querer entrar em outro relacionamento. Que você está no contrário. Você está mais frio no começo e quando você decide que é ele você está indo muito rápido. Então, nesse momento ele está vendo o que você quer realmente. E ele não está muito pronto. Então ele vai começar a te falar o que que você deveria... O que que ele acha que você quer ouvir. E muitas vezes ele não pode ser 100% sincero do tipo... Olha, ainda não viu o que que eu quero ouvir em você. Então eu não acho que você ainda é a pessoa certa para mim. Eu não tenho que tomar essa decisão. Ele não vai falar isso. Ele sabe que você vai sair do relacionamento, vai jogar ele fora, vai falar que não é o homem certo. Então, e como ele não quer às vezes, ele não quer te machucar, ele vai te mentir. E você também, muitas vezes, você vai atrás de respostas. Você quer saber, você quer conversar, você está perguntando coisas para ele. E como ele não decidiu ainda de terminar com você ou de continuar, ele vai te mentir. Então, para de escutar, para de... E pior, se você vai cair dentro de um relacionamento tóxico com um manipulador, ele vai fazer merdas. E ele vai continuar com a fala, com a fala, ele vai conseguir fazer que você acredite na mentira dele. E você vai se sentir culpável. Ele vai conseguir fazer que... Se eu fiz isso, por que você fez isso? Ele vai, pouco a pouco, assim, completamente te destruir e te tirar dos seus amigos, tirar de tudo. O que você precisa fazer dentro do relacionamento? Saber qual é o seu valor. Saber o que você quer. E para isso, você precisa escrever realmente o que você está esperando no relacionamento. Muitas vezes, estamos entrando no relacionamento sem saber o que estamos esperando no relacionamento. Então, primeiro, você vai ir escrevendo um papel e você vai ler muitas vezes esse papel. O que eu estou esperando desse relacionamento? E na frente de todos os critérios que você tem de relacionamento, você vai colocar tipos de comportamentos. E você vai ficar atentiva, atentiva a esses comportamentos. Você vai esperar esses comportamentos do homem. E você vai ver seus comportamentos. E se você não gosta de um comportamento, você vai se afastar um pouco. Só um pouco. Um passo para trás. E você vai ver. Mas não escuta. Claro que você não vai falar para o homem. Não, mas cara, eu não estou escutando você. Você vai falar, hum, tá bom. Ok. E verifica. Verifica se o comportamento dele tem concordância, tem coerência entre o que ele está falando. Porque muitas vezes o homem acha que só falar é suficiente. Mas ele não muda nada. Mudar é fácil. Mudar é uma decisão. Por exemplo, um cara que vai falar, não, mas eu nunca mais vou ser ciumento. Ciumento. Não vou te cobrar mais, não sou mais ciumento. Ele tem que tomar a decisão agora. Você vai sentir se ele tomou a decisão. E você vai ver que, às vezes, ele tem dificuldades. Mas o comportamento dele, ele não vai surtar. Ele vai te falar, olha, vai ser difícil. Eu te prometi que eu não queria mais ser ciumento, mas vai ser difícil. Eu não me senti muito confortável. Isso é bom. Ele está evoluindo. Agora, se o comportamento dele continuar sendo o mesmo, o mesmo falando, aí não dá. Não dá. Uma pessoa que quer mudar, o comportamento dela evolui. Não estou falando que vai mudar de um dia para o outro. Mas tem uma mudança. Agora, se os comportamentos são os mesmos, se a pessoa fala muito e quer te provar que quem criou essa situação em você, agora você tem que parar de escutar os homens. Não pode escutar os homens. Não pode. Os homens são muito fracos para se defender ou para continuar a ter você disponível para ele e falar o que você quer ouvir. Você entendeu? Eu espero que esse vídeo te ajudou bastante. Vai lá assistir esse vídeo de 40 minutos que vai te ajudar muito na sua vida amorosa. Compartilha esse vídeo para quem? Com sua amiga que precisa, com sua mãe que precisa ver esse vídeo. E que você sabe que está dentro de um relacionamento complicado. E se você quer me ajudar, não é uma obrigação, mas se você quer me ajudar, deixa um comentário embaixo desse vídeo, porque o YouTube gosta muito, muito, muito de vídeos com comentários. Se as pessoas deixam comentários, vai me ajudar bastante a crescer no YouTube e ajudar muito mais mulheres a ter uma vida saudável, porque é realmente a minha missão aqui. Eu te desejo muito felicidade e te vejo amanhã para um outro vídeo.